TV Artilheiro a fazer um excelente jogo, se Deus quiser sair com a vitória e com a classificação antecipada e manter a liderança do Grupo B Luiz, no ano passado você foi muito pouco aproveitado já nessa temporada as coisas mudaram e ele pergunta ao que se devem as suas mudanças e o que você projeta para essa temporada? Sim, ano passado eu fui pouco aproveitado mas já foi também eu não penso mais nisso e graças a Deus o professor Enders pôde chegar, pôde me dar oportunidade e eu pude aproveitar da melhor maneira possível e a continuar focado trabalhando firme, forte para continuar jogando bem, ganhando jogos e ajudando a equipe Agora a pergunta do Eduardo Baio contra o Bahia será um jogo que podemos dizer que é um clássico do Norveste um jogo de dois clubes de primeira divisão é uma partida diferente, Luiz? e ele também pergunta um jogo para você se firmar na equipe titular e mais uma como você analisa esse duelo que vai ir? Ah, todo jogo é importante não é esse jogo que vai ser mais importante que o que passou todo jogo é importante para a gente e se Deus quiser vamos fazer uma excelente partida vamos sair com a vitória e a continuar durante o ano que está no começo do ano ainda e grandes coisas estão por vir e se Deus quiser vamos continuar ganhando jogos vamos ganhar a Copa do Nordeste se Deus quiser ganhamos em 2019 não podemos ganhar em 2020 mas se Deus quiser esse ano vamos ganhar para coroar nosso trabalho que a gente merece muito durante o dia a dia a gente trabalha muito Uma pergunta agora do Júnior Ribeiro do Portal Torcida K Luiz, iniciando o seu segundo ano aqui no Fortaleza desta vez com mais chances entre os titulares qual a sua expectativa em relação ao desempenho pessoal nesta temporada? Ah, então eu pude falar eu só tenho que agradecer ao professor Ennis que me deu oportunidade e eu pude aproveitar da melhor maneira possível e o a história é continuar trabalhando cada dia mais e mais cada dia mais e mais não parar não achar que está bom não sentar no sofá e focado firme sempre com humildade e continuar trabalhando e que grandes coisas estão por vir grandes coisas virão e é isso Agora uma pergunta do João Pedro Oliveira da Rádio Maracanã UFM Uma coisa bem perceptível Luiz, no Fortaleza é a sua parceria com o David inclusive das quatro assistências que você tem pelo clube todas foram contra ele contra o Vasco Curitiba Caxias e contra o Atlético Cearense pelo Campeonato Cearense e ele pergunta como você avalia esse entrosamento de vocês em campo? Ah, ele sempre fala para mim Luiz, quando você pegar eu vou sempre fazer o facão e pode dar que eu vou chegar na frente falei, não, beleza e graças a Deus eu pude dar quatro assistências ele pôde aproveitar as quatro fazer o gol e ajudar a equipe ajudar o clube a Fortaleza a sair com a vitória como foi no último jogo contra o Caxias pela Copa do Brasil foi uma vitória muito importante para nós e para o clube e a continuar essa dupla que vai dar muito certo como está dando agora uma pergunta do Gira Lobo do Sport News mesmo atuando como um terceiro homem do meio o que dá mais liberdade para chegar à frente a atuar entre linhas por você ser um cara de ótimo passe você estaria disponível para atuar como segundo volante também? e ele pergunta outra numa função que por exemplo o Juninho fazia quando eu estava aqui de ser um cara de passe é uma organização que ajudaria muito na saída de bola do time? sim, sim eu estou disposto a onde o professor Anderson quiser me colocar como de segundo volante como de meia como de ponta no jogo que eu joguei contra o Atlético Mineiro vou estar disposto sempre e feliz para ajudar o clube para ajudar a equipe toda para sair com a vitória sempre agora vai para o Guilherme de Andrade do Porta Futebol Cearense Luiz, atualmente o Fortaleza conta com três meias disputando por uma vaga na equipe titular do time você, o Crispim e o Matheus Vapas que são atletas ali para o mesmo setor e ele pergunta como é que tem sido essa disputa entre vocês três e ele também pede para você contar como é a relação com esse trio a disputa sadia quem tiver que jogar o professor Anderson vai escolher o melhor que estiver durante a semana o melhor que estiver no momento e a disputa sadia a nossa amizade é a melhor que tem de todo mundo não só de nós três como do David com o Romarinho David com Osvaldo todo mundo todas as posições a disputa aqui é sadia não tem egoísmo não tem egoísta não tem nada a disputa sadia sempre e sempre vai ser assim agora uma pergunta do Anderson Azevedo do futebolista Luiz vem contra o Bahia num momento diferente do ano passado a equipe hoje tem formação o Bahia vindo de uma goleada pela Copa da Peste contra o Autos e a torcida ainda mantém viva a lembrança dos 4x0 na Série A do ano passado e ele pergunta existe isso também para vocês ou é um jogo como o outro pau pé não aquele jogo lá para mim foi passado a gente errou naquele jogo perdemos de 4x0 mas está na memória mas a gente não tem que pensar entrar em campo sábado pensando nesse jogo e entrar sim para a gente ganhar e coroar antecipadamente a classificação para a Copa do Nordeste Sim né porque a gente não entra em campo para perder ainda mais da forma que foi o último jogo e tem sim um gosto diferente a gente vai entrar sempre entra com vontade mas esse jogo a gente vai entrar com mais vontade ainda e se Deus quiser vamos sair com a vitória e por que não devolver os 4x0 se Deus quiser mas se não for de 4x0 o que importa é a vitória jogando bem e a classificação antecipadamente Beleza agora uma pergunta do Ronald Pinheiro da Rádio Santa da FN até alguns anos o meia de ligação executável entre outras coisas cobranças de falta a gol aquelas chamadas bolas colocadas e ele pergunta por que não se treina mais e consequentemente não se utiliza mais esse importante prerrogativo a gente treina sim durante a semana de 3 vezes ao dia 4 vezes ao dia a gente treina sempre não só eu como outros jogadores e no momento certo vai sair um gol de falta muito tempo não sai não só aqui no Fortaleza mas alguns clubes do Brasil e no momento certo vai sair e quando sair o primeiro se Deus quiser vai sair muitos aí pela frente uma pergunta do Bézio Rodrigues da Rádio Pitaguarim em 2020 Luiz você entrou no time titular em um dos momentos mais críticos do que colou e conseguiu ajudar o time a estapar o rebaixamento da Série A aquela retafinadora passada quer dizer na temporada passada né hoje você é uma figura carimbada entre os outros titulares qual o segredo que te faz hoje dos jogadores com maior regularidade no ano ah então eu procuro no dia a dia da semana todo dia sempre estar focado e querendo mais nunca achando que está bom que isso e aquilo sempre querendo mais eu acho que esse é o ponto positivo que eu sou sempre querendo mais estou sempre focado para ajudar a equipe ajudar o Fortaleza a sempre sair com a vitória e dar o seu melhor durante os jogos e os treinamentos agora para a gente finalizar Luiz uma pergunta do Charles Gaspard da Especha Fini o tempo e os treinamentos são os melhores caminhos para chegar no entrosamento o time titular tem uma regularidade sim como a temporada 2020 a 2021 já emendou com a 20 emendou com a 21 não tem muito tempo de treinamento agora acho que foi desde o começo do ano da temporada 2021 foi a primeira semana aberta que a gente teve porque as outras foi o quarto e sábado quinto e domingo e aí não tem como treinar e aí não tem como entrosar mas graças a Deus a gente pôde ter resultados positivos mas agora essa semana a gente teve a semana aberta e deu para dar uma melhorada nos treinamentos e se Deus quiser vamos botar em prática no sábado e vamos sair com a vitória muito obrigado TV Artilheiro e aí Obrigado.